O Brasil é literalmente o país do futebol. O esporte está presente em todos os estados, mas cada um vive uma realidade futebolística diferente. Alguns contam com times gigantes e outros com times menores e até desconhecidos. E já que fizemos a maior rivalidade de cada país da Europa e da América do Sul, vamos ver agora qual é a maior rivalidade de cada estado do Brasil. A ideia é passar por todos os estados, mas não tem como fazer isso num único vídeo, até porque são 26 mais distrito federal. Então pra essa primeira parte, vamos focar nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte. Bora! Então já vamos começar com a região mais ao sul do Brasil. O Sul. E é do Rio Grande que tem. De acordo com a revista inglesa 442, a maior rivalidade do Brasil e a oitava maior do mundo. O Grenal. Grêmio contra Inter. E essa expressão, Grenal, surgiu há muito tempo. Em 1926, quando o jornalista estava cansado de escrever por extensos nomes dos clubes e criou essa palavra. E como eu mencionei ali no vídeo, das maiores rivalidades da América do Sul, esse clássico centenário é extremamente equilibrado e foi ficando o mais disputado com o passar dos anos. Foram mais de 400 jogos entre os dois. E a taça que mais rivalizam, claro, é do Campeonato Gaúcho. E é impressionante. Nesse ano, o Grêmio ganhou o seu sexto título estadual seguido. O que mais tem agora é gremistas o ano colorado por isso. Mas o doido é que antes, o Inter, entre 2011 e 2016, também tinha ganho 6 seguidas. Acredite. Totalizando 42 títulos do Grêmio e 45 do Internacional. Maluquice. Além dos dois também já terem ganhado a Libertadores, Mundial e lá vai. É um equilíbrio gigante. E mesmo dividindo em estado inteiro, são da mesma cidade, Porto Alegre. O Grêmio manda os seus jogos na Arena do Grêmio, com capacidade pra 60 mil. E o Inter no Beira Rio, estádio de Copa do Mundo, com capacidade pra 50 mil. Mas tá, subindo agora pra Santa Catarina, temos outra rivalidade na capital. O clássico de Florianópolis, entre Havaí e Figueirense. O Havaí joga no estádio da Ressacada, na ilha de Florianópolis mesmo. E Figueirense no Orlando Scarpelli, no continente. E essa rivalidade começou lá nos anos 20 e 30. Porque além de serem da mesma cidade, os dois também dominaram o estadual nesses anos. O que criou essa rixa. E hoje, número de títulos continua um equilíbrio total. Os dois têm exatamente 18 taços estadual. Mas o Havaí tem uma pequena vantagem, porque já ganhou também a Série C de 98. De qualquer jeito, é muito parelho. E no cenário nacional, um dos maiores confrontos foi em 99. Quando o Havaí eliminou o Figueirense da Copa do Brasil. No então chamado Clássico do Século. Aí em 2015, Figueirense deu o troco. Eliminando o rival na mesma fase do torneio. E outro clássico importante foi em 2011. Quando voltaram a se encontrar na Série A, depois de 35 anos. Com a vitória do Havaí de virada no Orlando Scarpelli, por 3x2. Mas ele não é um clássico assistido a nível nacional, tá ligado? E ainda em clássicos de capital, a gente chega no Paraná. Que tem o grande Atletiba. Coritiba contra Atlético Paranaense. Os dois são de Coritiba. E lá atrás, essa rivalidade vinha da origem dos clubes. O Coritiba era conhecido por ser um time dos imigrantes alemães. E o Atlético mais da aristocracia. Ou seja, do pessoal com mais grana. E os primeiros confrontos entre os dois começaram nos anos 20. Logo depois do furacão ser afundado em 24. Enquanto o Coritiba é de 1909. Aí com o passar dos anos, os dois foram acumulando cada vez mais torcido. E foram decidindo cada vez mais jogos importantes. O que aumentou demais a rivalidade. E se hoje vemos o Atlético como o melhor time. No passado, o Coxa era o melhor. Nos anos 70, os caras chegaram a ganhar o estadual 8 vezes. Então no estadual, o Coritiba tem vantagem. Com 39 taças contra 26 o Atlético. Já em títulos da Série A, tem um empate. Um pra cada lado. Em 2001, pro Furacão e 86 pro Coxa. Mas o Furacão também tem uma Copa do Brasil. E no cenário internacional, o leva melhor. Com duas Copas Sul-Americanas. E duas finais de Libertadores. Isso tem um peso gigante, hein? Então beleza. Vamos agora sair da região Sul e ir pro Centro-Oeste. Começando com o estado do Mato Grosso do Sul. E se tu não é de lá, com certeza não conhece a rivalidade conhecida como Comerário. Operário Futebol Clube Esporte Clube Comercial. Esse é o maior clássico do estado. E os dois times são de Campo Grande. Capital também, tanto que os dois jogam no mesmo estádio. O Morenão, com capacidade pra 38 mil. Pois é. E enquanto o Operário foi fundado em agosto de 38 por trabalhadores da construção civil. O seu maior rival comercial foi fundado em março de 43 pelo esportista Etiócris Ferreira. Junto de comerciantes da região e tal. Aí no Campeonato Estadual, eles são os maiores campeões. O comercial tem 9 títulos e o Operário 12. Não parece muito. Até porque antigamente, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso eram o estado só. Então o Campeonato Sul-Mato Grossoense só começou mesmo em 79. Recente, digamos assim. E hoje o comercial não disputa nada a nível nacional. Mas o Operário tá na Série D. Vamos ver o quão longe vai. E se no Mato Grosso do Sul não tem time de elite, no Mato Grosso tem. E o mais forte de lá, com certeza, é o Cuiabá. Que recentemente vem ganhando e dominando estaduais. Mas o Cuiabá foi fundado em 2001. Muito recente. Então por ser novo, ele ainda não é protagonista na maior rivalidade do estado. Que é conhecida como o clássico dos milhões. Misto contra o Operário. O Operário é da cidade de Várzea Grande. Enquanto o Misto é da capital Cuiabá. Pela primeira vez aqui no vídeo, a gente vê dois que não vêm da mesma cidade. E o Misto é mais antigo que o Operário. O primeiro duelo só foi acontecer nos anos 50. Quando o Misto já tinha vários títulos estaduais. Mas o Operário começou a crescer e também ganhar as taças. Fazendo aumentar muito essa recha dos dois. E no ano de 1979, chegaram até a disputar na elite do Brasileirão. Quando o campeonato ainda era de fase de grupos e avançaram até a segunda fase. Aí hoje, o Misto ainda é o maior campeão estadual com 24 taças. Enquanto o Operário tem 12. Só que os dois pararam de dominar o estado. O Cuiabá cresceu muito e agora tem 12 títulos também. Não vai demorar pra essa rivalidade Cuiabá e Misto ultrapassar o clássico dos milhões, hein? E falando em times de cidades diferentes. A gente chega no Distrito Federal. Que tem uma rivalidade até famosa. Brasiliense contra Gama. Cara, o Gama é um dos times mais tradicionais de lá. Fundado em 75. O que pro Distrito Federal é antigo. E no começo rivalizavam com o Brasília Futebol Clube. Mas com o Gama crescendo cada vez mais. Foram meio que se vendo sem mais altura. Até que em 2000 surgiu o Brasiliense. Que teve um começo meteórico. Com só dois anos de vida. Os caras já foram campeões da Série C. E vice da Copa do Brasil de 2002. Acredite. Aí ganharam até a Série B de 2004. E chegaram na Elite do Futebol Nacional. Enquanto o Gama foi campeão da Série B de 98. E ficou na Elite por 4 anos. Então quando o assunto é títulos. Estão até equilibrados. O Brasiliense joga no estádio Boca do Jacaré em Itacoatinga. Tem uma Copa Verde, Série C, Série B e 11 estaduais. Enquanto o Gama, que joga no estádio Bezerrão em Gama. Tem uma Série B e 13 estaduais. Além de um torneio centro-oeste. Mas beleza, antes da gente partir para a próxima região do Brasil. Vamos falar do Goiás. Que é o estado do centro-oeste com a maior repercussão no futebol. Com o maior clássico sendo o débil do Cerrado. Vila Nova contra Goiás. Os dois times estão na mesma cidade. E foram até fundados exatamente no mesmo ano. Olha que coincidência. Em seus primórdios. Se dizia que o Goiás era um clube de origem burguesa. E o Vila Nova um time mais de operários. Só isso fez a rivalidade crescer desde o começo. Aí nessa época que foram criados. O melhor time era o Goiânia Esporte Clube. Que dominou o estadual nos anos 40 e 50. Além do Atlético Goianiense ganhar algumas também. Mas nos anos 60, 70 e 80. Goiás e Vila Nova começaram a dividir muito o pódio estadual. E a rivalidade ganhou muita força. E o craque Túlio Maravilha é um personagem desse clássico. Porque ele jogou nos dois times. E foi campeão com os dois. Aí nessa disputa de títulos. O Goiás é bem superior. Conquistando 28 goianos contra 15 do Vila. Além disso. Os caras também tem dois títulos de Série B. Já chegou nas oitavas de Libertadores. E foi vice da Sul-Americana. Enquanto o Vila conquistou três títulos da Série C. Mas beleza. Saindo agora do Goiás. Vamos entrar na próxima região do Brasil. E falar de um estado que eu duvido você conhecer a rivalidade. Rondônia. Cara, antigamente na Era Amadora. A maior rivalidade de Rondônia era entre Motoclube e Ferroviário. Mas logo no começo da profissionalização. Os dois times acabaram fechando as portas. Então hoje existem outras rivalidades que tentam tomar esse posto de maior de estado. Com uma das. E não a mais importante. Sendo entre Jiparaná e União Cacoalense. O Jiparaná tem o nome de outro estado do Brasil. Mas é de uma cidade do mesmo nome. E joga no estádio Biancão. Enquanto o União Cacoalense é de Cacoal. E é o time mais antigo ainda em atividade do estado. Mas só tem dois títulos estadual. Enquanto o Jiparaná é o time ainda em atividade. Que mais conquistou com nove títulos. Os outros que tinham mais acabaram fechando e etc. Essa não é uma rivalidade tão forte quanto outras que a gente mencionou, tá ligado? Então esse posto de maior do estado pode ser mudado rapidinho mais pra frente. Mas então saindo de Rondônia. Vamos pra um que tem uma rivalidade bem grande pro seu tamanho. O Acre. E a capital e maior cidade do Acre é Rio Branco. Então é dali que vem a maior rivalidade. Rio Branco contra Atlético Acreano. Cara, esse Rio Branco é simplesmente o maior time do estado. Os caras já conquistaram incríveis 48 títulos de campeonato. E também é um clube bem antigo, fundado em 1919. Pois é, vai achando que no Acre não tem time. E hoje, seu principal oponente é o Atlético Acreano. Que é mais recente, fundado em abril de 52 por comerciantes siri-libaneses. Mas o Atlético não tem tantos estaduais. No total tem nove. Os últimos três, 2016, 2017 e 2019. E como nenhum dos dois foi campeão em 2022, nesse ano não vão disputar a Série D. Não jogam nenhum torneio a nível nacional. Mas é só questão de tempo de voltar. Ah, e o principal estádio do Acre é onde os dois times jogam também. Arena da Floresta, com capacidade para aproximadamente 14 mil pessoas. Mas também jogam em outros, como o Estádio Florestão, Estádio José de Melo e etc. E se o maior estádio de lá é a Arena da Floresta, vamos para um clássico que acontece na Arena Amazônia. O Rio Nau. Rio Negro contra Nacional. A maior rivalidade da Amazonas. E assim como acontece em Goiás, esses dois foram fundados exatamente no mesmo ano, em 1913. E estrearam no Campeonato Amazonense em 1914. São clubes realmente muito antigos, que cresceram juntos. Mas mesmo sendo do mesmo ano, o Nacional é muito, mas muito mais vitorioso. Eles já ganharam o Campeonato Incríveis 43 vezes. E até jogou a Série A do Brasileirão entre os anos 70 e 80. Mas hoje fica na Série D mesmo. Já o Rio Negro só levou o Campeonato Estadual 17 vezes. Mas também jogou a Elite do Brasileirão naqueles anos. E os dois não tem o estádio próprio só deles. Joga em campos diferentes para o Manaus. O principal, claro, é a gigante Arena Amazônia. Mas também podem jogar no Estádio da Colina, Estádio Carlos Amit, etc. Comenta aqui embaixo se tu já foi em algum deles. Mas beleza, subindo um pouco mais ainda, chegamos no estado mais ao norte do Brasil. Roraima. E a maior rivalidade lá é de dois times da capital Boa Vista. Baré Esporte Clube contra Atlético Roraima. Não, esse não é o Fluminense. É o Atlético Roraima mesmo. Eles têm esse escudo, porque a maioria dos fundadores do clube eram fãs do Fluminense. E quando foi fundado, era chamado de Clube dos Milionários. Porque foi criado por fazendeiros e comerciantes da cidade. Aí, dois anos depois do Atlético ser fundado, no ano de 1946, o grupo se desentendeu com a diretoria e se separou para criar o seu próprio time. O Baré. Então, desde a fundação, eles são rivais. E com o passar dos anos, foram eles que dominaram o estado. Totalizando hoje 30 títulos para o Baré, que é o maior campeão, e 23 para o Atlético Roraima. Mas hoje, nenhum dos dois domina mais. E sim o São Raimundo. Esse São Raimundo, até 2012, só tinha 4 estaduais. Mas explodiu e agora tem 13. Pois é. Mesmo assim, Baré e Atlético continuam com a maior rivalidade. Então, beleza. Voltando para o nosso mapa, a gente chega no vizinho Mamapá. Onde acontece o derbe macapense entre Ipiranga e São José. Os dois são da capital, Macapá, e o São José, o mais antigo dos dois. Fundado em agosto de 46. Já o Ipiranga é de quase 20 anos mais tarde, e hoje os dois jogam no que é o maior estádio de lá. O Zerão. O estádio dele é muito interessante, porque a ideia de quando foi construído era de que o meio campo ficasse exatamente no meio da linha do Equador. A linha do Equador é essa, que divide o mundo em hemisfério norte e sul. Alguns dizem que, na verdade, a linha do Equador devia ser mais para baixo e tals. Só que isso já é outra discussão. Mas voltando para a rivalidade, o Ipiranga é o maior campeão da era profissional no estadual. Ganhou 9 taças, com a última cena em 2020. Já o São José tem só 4, com a última em 2009. Mas a rivalidade é grande, porque são as duas maiores torcidas do estado. A maior é do Ipiranga, enquanto a de São José é a segunda maior. E se na Amapá a rivalidade não tem um peso tão grande, no seu vizinho Pará o bagulho é doido. Lá vemos simplesmente uma das maiores rivalidades do Brasil inteiro, e com certeza a maior da região norte. O Repá. Remo contra Paissandu. Essa rivalidade é conhecida como o clássico Rei da Amazônia. Ela envolve as duas maiores forças da região, e já contou com mais de 700 confrontos. Sim, olha o tanto de partidas. Além de, claro, ser as duas maiores torcidas. A do Remo no estádio Baernão, e a do Paissandu no estádio Curuzu. Mas os principais jogos do clássico não acontecem ali, e sim no maior estádio. O Mangueirão, com capacidade para 53 mil. E fontes dizem que a rivalidade começou, quando em 1915, secretários do Paissandu mandaram uma carta querendo organizar uma partida para arrecadar grana, e o Remo enviou uma com insultos. Então os do Paissandu não deixaram baixo, e começou uma rixa grande. Aí com o passar dos anos, a rivalidade só cresceu. Para não ter noção, entre 1913 e 1936, só os dois foram campeões estaduais, ou um ou outro. Depois do turno aluso, até tentou passar dessa dominância, mas não conseguiu, e hoje os dois acumulam 96 dos 110 títulos estaduais. O Remo conta com 47, e o Paissandu 49. Olha que maluquice! E falando em títulos, quem tem vantagem é o Paissandu, que ganhou a Copa dos Campeões de 2002, um torneio extinto, três Copas Verdes, uma Copa Norte, e duas Série B. Enquanto o Remo tem, além do estaduais, uma Série C e uma Copa Verde. O clássico é tão importante, que em 2016, foi declarado o patrimônio cultural do estado do Pará. Pois é. Mas beleza, ainda agora, para o último estado da região norte, que também é o estado mais novo do Brasil. Tocantins! Cara, em Tocantins, existem algumas rivalidades importantes, como o clássico norte e sul, entre Araguaína e Gurupi, formas contra Araguaína e etc. Mas os dois maiores campeões de estado, e que também foi votado, como a maior rivalidade do Mincash do Globo Esporte, é a de Palmas contra Gurupi. Esse Gurupi é da cidade de Gurupi, e joga no estádio Rezendão, com capacidade para só 4 mil pessoas. E ele é um clube que foi fundado justamente, no mesmo ano que Tocantins tornou estado, em 1988. Sim, antigamente, Tocantins era parte de Goiás, mas sua constituição de 88 se separou, por isso também tem um campeonato mais novo. E na sua história, o Gurupi foi campeão de estado seis vezes, a última em 2016. Já o Palmas foi fundado em 97, né? Palmas, jogando no estádio Newton Santos. Não do Botafogo, o de Palmas mesmo, com capacidade para 12 mil. Aí eles são os maiores campeões de lá, conquistaram 8 vezes o título, com o último ser em 2020. Ah, e o mais longe que os dois foram no Brasileirão, foi a Série C. Mas o Palmas também já chegou, nas quartas de final da Copa do Brasil, em 2004. A melhor campanha até hoje. Ah, e agora nenhum está jogando no campeonato brasileiro. São times com realmente, muito menos investimento, que outros estados. E cara, eu queria fazer tudo no vídeo só, mas ele ia ficar muito grande. Então fica ligado para a parte dois. Mas me diz aí, qual clássico pega fogo na tua cidade? Deixe aqui nos comentários. E se curtiu esse, dá uma olhada nos outros que eu já postei. Acho que vai gostar muito. Então beleza, valeu, e tchau.